Música 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 Ah, e agora é pedi ganhei isso. Por isso que é Deus quem é a ponta estrela que tem que virar. Que esquerda! Que esquerda! Vamos lá! Ela é linda, é maneira. Ela é melhorar em paz. É muito diferente, pois naturalmente ela sabe que menos é mais. Ela é entendimento, ela é gente da gente assim como eu e você. É muito diferente, pois naturalmente ela sabe que menos é mais. É muito importante, pois naturalmente ela sabe que menos é mais. E agora é uma gente que visar a gente que usa mais. Mas aqui é igual que não, é assim como eu e você. Essa é a nossa cabeça, que menos é mais. É muito interessante, nós vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música